Fala galera, Rafa Moraes, Team Pro do Poker Stars na área e eu tô aqui pra te fazer um convite. Do dia 8 ao dia 22 de maio vai rolar a primeira Copa Rafa Moraes de Poker. Obviamente vai ser jogada no Poker Stars no nosso boteco, que é o meu home game e o home game do Akari. Vão rolar vários torneios baratinhos, inclusive alguns free rolls. Então se você quiser ter a chance de ganhar prêmios em dinheiro, de ganhar tickets no Poker Stars e kits de produtos, inclusive da Fúria, não deixe de se inscrever no nosso site, nossoboteco.poker, se inscreva e bora pra primeira Copa Rafa Moraes.